Eu não sei se vocês sabiam disso, mas ontem saiu um trailer barra teaser sobre a nova temporada de Kimetsu no Yaba. Apareceu lá o Tokito, a Mitsuri, apareceu várias coisas e por ironia do destino, hoje eu tô aqui no Timonfall porque ele atualizou e adicionou o poder da Mitsuri, cara. O poder da Hashira do amor, ou seja, a respiração do amor, eu não estou aqui na minha conta, estou na conta do Kid, né, que é também o Magical aqui, certo? Ele que é um cara que é upado pra caramba, Prestige 10, cara, em nível 73, é absurdo. Ele conseguiu aqui todas as formas dessa respiração e emprestou pra gente, pra gente poder fazer um showcase. E eu vou mostrar pra vocês onde que você consegue tudo o que você precisa, beleza? Então, vamos lá, deixa eu falar aqui com ele, a Mitsuri tem tipo uma historinha dela, que eu li, que ela tá tentando ir atrás do Rengoku e por isso ela fica perto do Rengoku, beleza? Como eu tava dizendo, existem dois caminhos que você pode tentar seguir aqui. Existe o caminho que você segue lá pelo caminho do Rengoku, pela passagem de gelo, onde aparece lá o Wikipik, um negócio desse. E você pode seguir por aqui, beleza? Eu vou tentar seguir por aqui, não sei se eu vou conseguir, mas você vem por aqui, sobe aqui essa montanha e vem, se não me engano, por essa parte aqui, beleza? Você vai subir aqui desse jeito assim, certo? Que tem ali em cima o caminho, eu acho que é uma das melhores formas de você tentar ir pra lá, cara, se você for bom no parkour, eu acho que por aqui a gente consegue ter um desempenho melhor. E ali vai ter o caminho, beleza? Então, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, pimba. Beleza, deixa eu ver onde que tá isso, cadê o negócio, tá pra cá, isso, tá pra cá, beleza? É um pouquinho confuso no começo, mas vocês vão entender, é só seguir aí, velho. Então a gente vem por aqui e ali tem a passagem que eu citei pra vocês, beleza? Tem aqui, qual que é o nome disso aqui, cara? Qual que é o nome? Passagem Branca, beleza? Então você vai passar por aqui que já vai te adiantar o processo aí, beleza? Então a gente passa e a gente vai chegar aqui na montanha, aqui onde o Rengoku tá, beleza? Ela tem essa historinha como eu citei pra vocês, que ela tá tentando achar o Rengoku, tá ligado? Ela tá tentando achar o Rengoku e se perdeu. E daí ela vem parar no meio do nada. Então, ok, ó, vocês vão seguindo por esse caminho. A gente cortou aqui o caminho, né? Por aqui a gente vem seguindo reto, tá ligado? Apenas. Então, beleza, vamos subindo aqui até eu me confundo um pouco. Vamos pra cá, nessa direção aqui e vamos subir aqui a montanha, beleza? Pra cá, pra cá, padrão, como se estivesse indo atrás do Rengoku. A galera que já joga tempo e sabe como que vai pro Rengoku vai entender tudo isso aqui. Uou, quase que eu caí, velho. Na verdade, eu caí, né? Pra cá, isso, beleza? Tomando muito cuidado aqui com a parte de gelo pra você não escorregar. Cheguemos. E beleza, agora a gente vai subir aqui essa parte. Vai vir pra cá. Aqui tem como se fosse uma caverna, mas ela tá aqui embaixo, velho. Você vai pular aqui, ó. Uou, double jump. E tá ela aqui. Fácil, rápido, achamos a Mitsuri. Mas calma, que ela é careira, velho. Nessa historinha dela, ela falou que ela se perdeu. Perdeu o negócio que ela tava querendo, que é com aquele ex-demon. Você vai precisar, basicamente, pra conseguir a respiração do amor, 20k de grana e também o colar. Deixa eu ver se ele tem aqui, só pra eu mostrar pra vocês. Eu acho que é esse colar aqui, beleza? Você vai precisar desse colar e de 20k. É muita coisa. Mas aí você vem e desbloqueia. É interessante que ele aqui tá como Kanroji, Fuku e Ayushu. Negócio desse, beleza? Kanroji é a família da Mitsuri. E calma, não. Você não ganha nenhum poder extra por estar na família dela, beleza? A gente tem aqui, ó. Primeira forma. Temos aqui a... Tem a segunda forma? Segunda forma. Tem aqui a terceira. Quinta e sexta. Não tem a quarta. Por quê? Não sei. A espada dela muda também. Isso é interessante. Quando você tá parado, sem atacar, ela tá uma lâmina normal. Mas quando você ataca, ela vira meio que aquele chicote, parece um chicotezão sinistro, brabo, estralando aqui. Beleza. Aqui já fica um pouco melhor pra gente poder visualizar. Quando a gente carrega toda aqui a respiração de concentração total, fica saindo essas partículas desses corações aqui. Então vamos lá, ó. Temos aqui a primeira forma. Eu vou testar em ordem. Então, aqui, ó. Segunda forma. Vou colocar aqui. Então, primeira forma. Segunda. Vamos colocar a terceira forma. Quinta e sexta. Maravilha. Então vamos ver aqui a primeira, que é o Shiffers of First Love. Beleza, né? Então, toma. Beleza, beleza, beleza. Rapaz. Interessante. Não aparece o damage aqui. Isso é triste. Mas beleza. Vamos fazer um combo nele aqui pra ver como é que é esse negócio. Toma, 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 toma. Dá stun. Que tipo de stun é esse que dá? Cara, eu não faço ideia. Beleza. Temos aqui, então, a segunda forma, que é o Love Bangs. Vamos ver como é que é esse aqui. Toma, toma. Cara, parece ser bem forte a respiração dela, hein? Bem interessante. O interessante é que quando a gente pega a respiração dela, a gente ganha já a espada. Eu gosto quando isso acontece. É interessante. Dá stun. Mas eu não sei exatamente de que. Eu vou perguntar. Stun de que? É bom saber, cara. Stun de que? Você fica mais lento? Perde um pouco de life gradualmente? Eu não faço ideia. É bom a gente ter isso em mente. Não poder se mexer. Eu sugiro que seja... Isso, isso mesmo. Interessante, cara. Então, você manda aqui um combo. Manda esse. Toma. Beleza, beleza. Ó, já vi aqui um combo sinistro que você pode fazer, cara. Ou você pode vir aqui atacar desse jeito e manda... Ó, combo com... Mano, interessante. Dá pra fazer uns combos muito bons, cara. Eu vou até falar pra ele. Uns combos legal, cara. Uns combos legal que dá pra fazer. Então, ok. Temos aqui agora a terceira forma que é o Cat Love Shower. Vamos ver como é que vai ser esse negócio, né? Ih, beleza. Ó, caraca. É da hora isso, hein? Quando tem um monte de Oni em cima, você pode usar essa cambalhota aí e se safar. Legal. Ela me parece muito boa pra PVP. Bom, eu não vou PVP contra a Player. Mas parece ser bom contra a Oni. Uma explosão em área. Bom, ele entende mais que eu, né? Então, cara. Interessante, cara. Bem interessante. Temos aqui, então, o Health Life. Health Life, algo assim. Beleza. Ele tá aqui com a respiração do sol. Tirou aqui um daninho. Vamos ver se esse negócio cura a gente. Ou não. Vou ficar perto dele porque, às vezes, o ataque cura. Então, não sei. Me parece que... Não sei lá, né, cara? A gente tá com esse Burn aqui que impossibilita. Mas... O que será que aconteceu? Será que cura mesmo? Também não entendi, cara. Também não entendi o que aconteceu. A gente vai ter que ver isso aí de novo. Six Form Rainbow. Última skill, então. Bimba. Cara, legal. Legal pra caramba. Bem legal. Tem que tirar mais? Não sei, cara. Não sei. Sendo sincero, não sei. Então, com certeza, essa daqui deve servir pra você curar. Mas, bom. Vou fazer um combo. Toma aqui. Combo, combo, combo. Beleza. Legal. Ele ficou parado ali, né? Será que quando tá se mexendo dá pra evitar isso? Não sei. Outro combo aqui interessante dá pra fazer esse. Será que eu consigo emendar esse? Ó, já consegui emendar outro combo. Então, ó. Segunda forma com primeira forma, já dá pra você fazer um combo. Eu acho que dá pra você fazer vários combos interessantes com isso aqui, cara. Vários combos. Então, vamos lá. M não. O Rush. Ah, tá. Rush. Beleza. Toma, toma, toma. Bacana. Esse aqui também é muito bacana. Cara, tá bem bacana aqui a respiração dela. Sem sacanagem. Eu gostei. Eu gostei. Ainda mais com esses combos aqui. Dá pra fazer uns combos muito bons. Mas, eu reparei que... Se você for fazer a segunda forma com a terceira, já não dá tão certo. Não tem respiração suficiente. Então, talvez tenha que ser a segunda aqui com a primeira. Provavelmente dá pra fazer. Provavelmente não. A gente viu o que dá pra fazer. Talvez... Deixa eu ver aqui, então. A sexta forma com mais alguma. Então, eu vou usar essa. Beleza. E com essa. Dá pra você usar essas duas também. Dá pra fazer combos só com duas, velho. Infelizmente, só com duas. Vamos lá. Deixa eu quebrar... Ah, é verdade. Vamos deixar ele defendendo pra ver se quebra a defesa. Ó, terceira. Tancou. Beleza. Quarta. E... Pegou. Caraca, interessante. Mas ele não tava defendendo, né? Ele deu mole nesse momento. Ó. Toma. Também não tava defendendo. Beleza. Quebra a defesa, né? Parece que quebra. Perdemos aqui um pouco mais também. Vamos ver. Vamos ver o que que vai acontecer. Eu tomo com 205. Usei. Cara. Eu realmente não entendi exatamente como que funciona essa quinta skill aqui. Não sei. Eu usei perto dele aquela hora. Não funcionou. Não deu damage. Usei também aqui agora e não healou. Ela tem um cooldown bem alto. Então, eu acho que a gente vai ter que ficar com essa dúvida aí. Eu vou esperar mais uma vez pra gente usar e ver o que acontece. Olha só, cara. A terceira forma aqui, mesmo defendendo, você toma damage. Todas as outras você não toma damage. Você consegue defender. Mas quando você usa aqui esse Cat Love Shower, você quebra a defesa do inimigo. Então, é interessante de usar pra você quebrar a defesa. Então, velho, vale ficar aí, ó, de olho nessa skill porque ela é muito útil. Vamos lá. Vamos esperar aqui pela quinta skill agora. Pela quinta forma. Bom, a gente tava conversando e a gente chegou à conclusão de que possivelmente essa quinta forma aqui seja pra você fugir de algum combo. Então, eu vou pedir pra ele me atacar com espada e eu vou usar pra ver o que que vai acontecer. Então, vai lá. Vai. Tá tudo carregado? Tá tudo carregado. Vou pedir pra ele me atacar com a espada. E, beleza, beleza, beleza. Ó, tô tentando usar aqui e não tá indo. Ó, usei e não foi. Não foi, não foi. Vou falar pra ele. Não, não foi. Não curou, não healou, não fez nada. Não sei. Realmente não sei o que pode ser essa skill. Counter, ele me disse que não é. Senão a gente teria conseguido counterar. Fugir também não é. Senão a gente teria conseguido fugir. Eu também não sei o que pode ser, velho. Vai ficar aí aberto. Se você souber, comenta aí que é importante pra gente saber. Porque tá difícil de chegar a uma conclusão. Tá difícil de chegar a uma conclusão. Eu acho que não é counter. Porque se fosse, eu teria feito de algum outro jeito. Ele teria ficado como se fosse desse modo aqui assim, ó. Quando a gente vai usar o 3. Teria ficado com essa postura assim. Algo assim pra counterar. E não aconteceu isso. Então, eu acho que não é um counter. Não é um counter. Não é pra escapar de alguma coisa igual aquela do sol ou da névoa. Realmente tô nessa dúvida do que pode ser isso. Mas, tá aí. Mostrei pra vocês. Se vocês conseguirem chegar a alguma conclusão, comentem pra gente. Beleza? Mostrei pra vocês onde fica. E um showcase completo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.